Eu consigo mandar a foto do bagulho pro Celsinho, pra você também, se você quiser, pra qualquer um aqui. Tá escrito lá o que o Guga, o velho, o Guga não, o velho, escreveu lá, tá ligado? Sim, mas foi errado, mas foi errado. Então, meu mano, mas aí que tá, mano. Tipo assim, isso que eu tô querendo, tipo, essa visão, pegou a visão. Uma prévia de música que nem era da Grota, mano. Mas isso não é prévia, aquele marcou lá não é prévia. É aquela que você sabe qual é que eu tô falando. Aquele marcou lá não é prévia, mano. No dia que a gente foi, foi todo mundo aqui, cara. Foi o Cobra, foi a Mari. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Pode ter isso, eu não tô duvidando disso, não. Mas eu tô falando que aquele marcou lá não é essa, entendeu? Sabe qual foi a música que me entregaram? E os malucos nem da gravadora foram. Eles chegaram e falaram assim, tô, mano, eu achei sacanagem, sacanagem o que o Didico fez contigo. Vamos fazer uma pra tua aí, em consideração. Que foi o Ibura e o Cisco. É mentira, Ibura. Não, 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 não. Então, pô. Que isso, velho? O cara quer me matar, mano. Tu mandou o cara parar no teu... O maluco não tinha respeito a como patrão, não, mané? Hã? O cara não tinha respeito a como patrão, tu não mandou ele parar, mano? Fala pro meu, olha lá, cara. Você matou em quem, cara? Mas tu não mandou ele parar e não parou, mano? Ficou comendo a porra do cara. Como é que tu acertou ele de lá, cara? Caralho, que PD demorado, velho. Deixei na mão do Celsinho mesmo, pô. Esse é o Celsinho. Tem o Celsinho. Tem o Celsinho. Que a 12, que a 12? Dá a 12 pra ele, cara, pra ficar bonito. Ah, não. Não, não, não. Não é possível. É a dança da... Qual é essa dança de festa, irmão? Qual é essa dança aí? Qual é essa dança aí? Não, 67. É chuva! Ah, outro pra confirmar. Oito tiros, cem mil pra cada tiros. Seis meses pra pagar. Seis meses pra morrer. Todo mundo de umbrela. Ai. E seis mil pra cada tiros. Ai. Seis meses pra pagar. Seis meses pra morrer. Olha o... E seis meses pra morrer. Cai chuva, cai chuva, cai chuva, cai chuva, cai chuva, cai. Ai, chuva, cai chuva, cai chuva. Se o hatch ver a mais é uma bala do rindinho Só porque tava engatado num carro que tava ali Hedge, se não deixa ele engatar no carro Por favor, abaixa aí, hatch aí, abaixa aí Abaixa aí, ó, ó Deixa eu ver o mesmo, cara E aí, madrinha, suave? Suave você, lindão Rapaz, bate Suave você, lindão